Vocês estão vendo este game aqui? Pois é, Sonic 2 do Mega Drive. Eu vou dar um conselho pra vocês, tá? Um conselho de amigo. Caraca, tem até pôster aqui. Tem um pôster do Mega Drive, eu nem lembrava. Olha só, Sonic 2zinho, bonito, o manual, cartucho, bolado, tá? Vou dar um conselho pra vocês relacionado ao Sonic 2, tá? Nunca pirateie o Sonic 2. Sabe por quê? Porque pode aparecer isso aqui na sua tela. Eu sei. Bizarro, né? Pois bem, mais bizarro do que isso, senhoras e senhores, é o jogo que estamos prestes a ver aqui, que no caso se trata do Sonic 2 Creepypasta, né? O que aconteceria se você pirateasse o Sonic 2, e bom, é uma experiência que eu sei que não é lá muito longa, é um jogo até que bem curtinho, pelo que eu verifiquei aqui, mas parece que é uma história bem interessante e bem agoniante também. Será mesmo? Não sei, né? Eu costumo não botar muito voto de confiança nesses jogos, mas de qualquer maneira, vamos dar uma conferida, vamos ver o que acontece se você piratear Sonic 2. Já tá errado. Tira e assopra. Bota de novo que resolve, velho. Meu Deus! Tá, realmente tem algo muito errado que não tá nem um pouco certo, velho. Eu tô vendo até uns números espalhando... Ah, não, era o logo da SEGA. Esquece. O que é isso? Eu entrei na tela de seleção de fase? Eu não consigo selecionar nada. Não, o jogo tá se auto-jogando, tá ligado? Do nada ele entrou na seleção de fase. Parece o Sonic 3D Blast, não sei se vocês sabem, mas o Sonic 3D Blast ele funciona da seguinte forma, tá? Eu tô com o Mega Drive... Oi, gato! Tudo bom? Eu tô com o Mega Drive aqui, ó. Se liga. Imagina que esse aqui é o Sonic 3D Blast. Pra você liberar a seleção de fase, tem que fazer isso aqui, ó. E aí libera. Vai entender. Vai entender. Você entende isso, gato? Explica pro pessoal. Você entende uma coisa dessa? Você sabe como funciona? Não sabe, né? Eu também não. Tchau. Vem embora. Tá, deixa eu ver o que que tá rolando aqui. Parece que eu tô numa espécie de debug mode, tá? O jogo, ele tá rodando um pouco mais lento do que o normal, mas creio que seja intencional, né? Nossa senhora. Entende. As bordas estão bugadas, tá tudo cagado este game, velho. Não, peraí. Isso aqui tá errado. É, o Super Peel Out, ele faz o Sonic peidar eternamente. Pela eternidade. Pela eterno. Uhul. Nova habilidade no Sonic, velho. Nice. Dá pra você peidar internamente aqui também, velho. Ok. É, bom. Voltamos aqui pro game, então. Eu achei bem... Nossa, até a animação do Sonic é diferente. Vocês viram, mano? E o Spin Dash? O Spin Dash funciona. Não dê o Super Peel Out, porque aqui não funciona. Até porque no Sonic 2 não tinha isso, né? E acabei de achar bem esquisito o fato de estar tocando a Starlight Zone. Não, as animações do Sonic estão muito diferentes, cara. Olha a animação de parada dele, ó. Dele correndo e tal. São coisas sutis, assim, que, tipo, os fãs mais familiarizados pegam, tá ligado? Até a animação de correr ou as perninhas dele tá diferente. Quando ele para, parece que tá mais fluido. Cara, gostei, velho. Uma versão pirateada até que tá bom, mano. Tá melhor que o Somari, cara. Tá, pular a cachoeira porque não tem ponte. Ou será que tem coisa ali, ó? Vamos morrer! Ah! Ih, morreu mesmo. Tá bom. Ele vai voltar, né? O que que é esse A aqui? Agora que eu percebi, mano. Plantaram um A. Tá ligado? Plantaram um A, mano. Plantaram o alfabeto ali, mano. Daqui uns 10 anos você vê o Z ali, tá ligado? Nossa, né? Pera aí. Calma aí, pular aqui. CB? Não era BC? CB é o quê? Crash Bandicoot, cara? É o crossover que a gente tanto esperava? CD. Sonic CD. Referências. Eu tô falando qualquer merda, tá, gente? É só a letra espalhada mesmo. Provavelmente são as texturas que foram substituídas aqui. Não tem nem pontuação ali em cima. Nem número de vida. Não tem nada, tá ligado? Ah! Tá. O que que tá pegando, velho? Calma aí, gato! Eu tô no meio do jogo. O gato tá miando ali. Eu tomei um susto por causa do gato miando. Eu achei que era no... Tinha coisa ali pra trás que eu vou ver depois. Vocês viram, né? Tá. Deu problema de debug mode. Jogo per... Ah, não. Ah, esse bônus não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Bônus horrível, velho. Já é horrível na versão normal. Imagina a pirata, cara. Duraço, games. Não dá nem pra fazer um looping, mano. Dá pra pular pra fora? Parece que dá, né? Parabéns, Sonic. Confia. Você vai conseguir sim, mano. Morreu. Que merda é essa? Que merda é essa? Saia? Uxa, o que que é isso aqui? Para mim isso não é engraçado. Para mim tá assimilário a experiência. Pirataria não deve ser tolerada. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Desculpa, não piratei nunca mais. Emulador, vou deletar amanhã. Hoje não, amanhã. Eu tenho que jogar Sonic CD de novo no emulador. Tá. Oi, Sonic. O que é isso? Calma, gato. Eu sei que... Ele colocou um piercing no... Ai, que agonia! Que agonia boa! Ok, tamo na... Estudiopolis, na metrópolisone, né? Fazer horrível desgaramento, velho. Ah. Nossa, eu tô sendo teleportado para tudo quanto é canto aqui, irmão. Pera aí. Eu tô sendo teleportado para tudo quanto é canto. Literalmente. Que isso? Ai, caraca! Meu Deus! Aquilo lá era o olho dele. Aquilo lá... Aquilo lá branco era o olho dele caindo. Ai, cacete. Ah, você quer sair? Sai, gato. Vai, sai, viado. Sai. Eu tô no meio de uma experiência de terror e o gato pedindo para sair, velho. Eu tive que aproveitar o tempo da morte para abrir para o gato, velho. O gato fica me assustando, mano. Tá, mano. Se eu voltar aqui, será que dá ruim? Porque parece que tem coisa aqui. Oi, Tails! Eita! Eita! Caraca! Eu tenho esbolado pra... Eu não esperava, seu otário lixo. Já sei qual vai ser a thumbnail desse vídeo, mano. Eu tô tão com medinho que, ó... Ó! Vocês ouviram? Foi um peidinho bem sutil, mas foi um peidinho. Vamos descer pela rosca, mano. Porque eu fiz Senai. Ah, calma lá. Tem uma trolladazinha aqui. Pera lá. Tem mais uma rosca aqui para nós subir, velho. Vamos subir na rosca, velho. Corre na rosca, Sonic. Vai, roda essa rosca até chegar no topo ali. Até chegar no fundo. Calma lá. Aqui eu vou precisar de Spin Dash. Pelo menos o Spin Dash eu posso usar. Mano, é um labirinto de coisa aqui, né? Vamos combinar? Tem muita coisa, irmão. Ah! Eu não entendi. Foi bosta nenhuma. O jogo tá mais bugado que... Cara, o jogo tá mais bugado do que bootleg de Nintendinho. Eu não tô nem de meme, cara. Oh, cheguei aqui em cima. Não sei se é... Ah, isso aqui não me leva pra cima. Ah, foi bait. Ok. Sonic Aranha tá na espreita, pelo visto, né? Sonic Aranha. Calma, Sonic Aranha. Tá tudo bem, Sonic Aranha. Tá tudo bem. Não faça merda comigo, Sonic Aranha. Por favor, Sonic Aranha. Me deixe em paz! Aquilo lá me deixou um pouco desconfortável. Pode não dizer muito desconfortável. Ih, olha lá. É a janta. E o Sonic? Ah, você vira a cabeça igual a menina do Exorcista, cara? A Regan? Ah! 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 Da onde que você veio? Ih! What the fuck? What the... What the... Acabou o game? Acho que acabou. Acabou o game. Eu vou rodar de novo aqui. Porque eu fiquei curioso pra ver o que tem lá no começo. Talvez eu tenha perdido algum easter egg. Mas, cara... Que jogo bizarro e desconfortável, cara. Tipo, sabe o que é pior pra mim nesse tipo de jogo? Quando eles colocam umas paradas que, tipo, nem interagem com você. O bagulho só tá lá no cenário. Só tá te olhando, tá ligado? E aí você fica em choque. Tipo, aquele Sonic Aranha ali na parte de baixo, mano. Meu Deus do céu, velho. Que bagulho desconfortável de se ver, mano. Quando você tá só, tipo, passando pela fase. Ah, um Sonic Aranha aqui pendurado. Que isso, meu nobre? Que isso, meu consagrado? Não faça isso com o pai, não, velho. Não faça isso com o pai, não. Que ele se assusta fácil. Ah, eu vim por cima agora. Sonic. 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 Ué, dá pra ir por cima aqui? Eu vou... Eu vou resetar o jogo. Porque eu acidentalmente... Passei por uma parte que não... Eu acho que não era pra eu ter passado. Esse jogo tá me deixando muito confuso, velho. Mas no bom sentido, porque o jogo tá bom. O jogo tá bom. Let's go! Vai, meu fio! Ah, esqueci aqui. Eu só posso ficar peidando. É legal que tem, tipo, um efeito sonoro de seleção de fase, mas não tem nada, tá ligado? Com certeza tem uma outra coisa escondida por aqui, mas... Esse jogo foi interessante, cara. Não vou mentir, não. Eu esperava muito menos dele. Opa! Tá, eu caí. Será que é pra cá eu consigo achar alguma coisa? Tem, tipo, uns buracos aqui. Tem muito cara, acho que tem coisa aqui, cara. Tem muito cara. Tem, tem sim. Tem muita coisa. Nossa, eu caí exatamente naquele buraco, será, velho? Bom, vamos por baixo. Vamos fazer a rota de baixo. Vai que tem coisa aqui. Eu fui pela rota de cima e agora pela... É, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. É só isso mesmo. Ok. Ok. Eu vou devolver pro brechó que eu comprei em Sonic 2, velho. Porque não tá legal, não. Não tá legal, não, cara. Olha só, vou falar pra vocês. Eu fiquei positivamente surpreso com esse game, tá? Porque ele tem umas pegadas bem interessantes aí, tá? Tem umas cenas bem gore também. Muito bem feitas, diga-se de passagem, né? Lembra bastante, sei lá, uma espécie de ARG do YouTube, né? Aqueles traços de desenho do Sonic, ele arrancando os próprios olhos. Achei bem desconfortável. E especialmente o que eu falei pra vocês durante o vídeo, né? Eu acho bem desconfortável quando tem algum elemento no cenário, Algum monstro, algum bicho que só fica, tipo, te admirando lá. Só assim, ó. Olá. Como vai você, tá ligado? E ele só fica lá, tipo, de boa. E você passa por ele e não acontece nada, tá ligado? Pra mim isso chega a ser mais desconfortável do que, sei lá, O bicho correndo atrás de você e tudo mais. Porque eu acho que isso já tá meio manjado. Mas esse jogo eu achei bem interessante. É de fato uma experiência que dá pra ver que tá incompleta propositalmente, né? Porque, bom, o jogo se trata de uma versão pirateada beta, Toda bugada do Sonic 2. Então, não poderia ser diferente. Eu gostei muito do game. Achei bem desconfortável. E, bom, eu creio que não vai ter nada daqui pra frente em respeito desse game. Mas a experiência foi boa. E, novamente, vamos devolver isso aqui pro brechó, Porque o bagulho definitivamente não valeu a pena Os 500 reais que eu paguei nele. Sim, o Sonic 2 tá caro. Mas é mentira, não paguei 500 conto nisso aqui, não tá? Enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo pra vocês. Valeu, fala até mais. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.